Ela Foi chegando feito o vento Dominou meu sentimento Me deixou alucinado Com seu jeito de fazer amor Era Uma coisa diferente Dessas que enlouquece a gente No primeiro toque doce Leve feito uma flor Oxi Tudo é tão lindo Mas tenho medo Que essa loucura se acabe Eu não quero sofrer Nem viver por viver Você sabe Olha Hoje como está mudada Já não quer saber de nada Não pergunta a hora que eu volto Nem pra onde vou Vejo teu olhar me esquecendo Pouco a pouco eu te perdendo Pouco a pouco eu te perdendo Me diz o que é que eu faço Pra mudar de ideia e ficar Mas se não tem jeito Nada é perfeito Pode seguir seu caminho Seja muito feliz Muito feliz E aqui eu me viro sozinho Seja muito feliz Olha, hoje como está mudada Já não quero saber de nada Não pergunta a hora que eu volto nem pra onde vou Vejo seu olhar me esquecendo Pouco a pouco eu te perdendo Me diz o que é que eu faço pra mudar de ideia e ficar Mas se não tem jeito Nada é perfeito Pode seguir seu caminho Seja muito feliz E aqui eu me viro sozinho Mas se não tem jeito Nada é perfeito Pode seguir seu caminho Seja muito feliz E aqui eu me viro sozinho Mas se não tem jeito Nada é perfeito Pode seguir seu caminho Seja muito feliz E aqui eu me viro sozinho Mas se não tem jeito Nada é perfeito Pode seguir seu caminho Seja muito feliz E aqui eu me viro sozinho E aqui eu me viro sozinho E aqui eu me viro sozinho